Jogando por dia. Bom, e ele escolheu o Zoom. Olha aí. Olha esse Repugnas dourado, Marduk. Que isso, é muita ostentação. Muita ostentação ali do Lucas. Eu acredito que ele vai tirar o Repugnas apenas. Ah não, apesar de que a seta de gelo não é o que você quer de... Não, você tá procurando... Olha, ele ficou. Procurando as criaturas. Eu realmente teria trocado, tendo só o Azucrination, o Azucrinatron, eu teria trocado. Vamos dar uma olhadinha aqui no mulligan do Diego Dias, ele vai esperar até o último segundo, né? Mas ele não deve ficar com nenhum dos anões, não. Tem muita coisa boa pra vir. Apesar de que ficar com um anão tendo a moeda e a rastejante não era ruim, não. Tá aí, ficou então com o rastejante. Nossa, dois. Olha, a mão do Diego Dias. Meu Deus. Não, mas se bem que ele volta de Azucrin. Azucrinatron é chato, cara, com esse... É bem chato. É, se ele fizer emissário com 3 barra 2 agora... Cara, ele vai tirar um barra 3... E fica com tudo. Nossa senhora. Caramba. E ele consegue voltar de seta no outro turno, trocando... É provável que a gente veja talvez um rastejante nesse primeiro turno, Marduk. Ah, eu duvido. Todo mundo cai na tentação. É porque, olha só, o rastejante, ele é um barra 2. E aí no próximo turno você vem com um malabarista, você ataca a criatura, se morrer, você tem faquinhas ali arremessadas. Mas ele sabe que a melhor jogada, o melhor follow-up para esse mestre da engrenagem é o Azucrinatron. Então, ninguém vai deixar de colocar 4 de dano na mesa no turno 1. É muito difícil. Ele vai ter que ter uma leitura de jogo surreal, porque o malabarista é muito ruim, ele sabe disso. A rastejante só seria boa se não fosse o Azucrinatron. A jogada teria que ser de qualquer outra coisa. Será que ele não vai... Uau! Só o 3-2. Ok. Eu acho que eu tenho um motivo muito justo para isso. Sim. Ele quer adiantar ou o combo completo ou adiantar o... Ele quer fazer turno 3 a... A implosão de Jabret. Porque se ele encher a mesa fica muito mais fácil ele lidar com... A gente deve ver uma seta de gelo aí no 3-2, deixando o Diego com 26 de vida. É bom que ele não perdeu a criatura. Nossa, comprou bem. Mais um Diabrete das Chamas. Com o malabarista. Dois, três manas. Não sei. Eu acho que... Agora eu acho que Diabrete com rastejante não é ruim. Não é ruim mesmo. Eu não sei. O Emissário do Caos... Ele tem que pensar assim. Se eu jogar o Emissário do Caos e vier o Mecanóge, ele não tira o meu Emissário do Caos sem perder o Messa Engrenagem? Com certeza. Então, ele continuou com a ideia. Ele mais teve o plano da Coen para adiantar o combo. Agora entra aí o Azucrinatron para ser bem chato mesmo. E olha só, o Lucas começou a atacar ali. Ficou com medo do malabarista de facas, cara. Mas agora ele já sabe que... Agora ficou muito bom, né? Poxa. Ele vai dar o... É só ele... Olha só. Ele tira o Provocar. Tira o Escudo Divino, ok? O mínimo que vai dar é dois de dano. Então, ele limpou a mesa independente de qualquer coisa. Se der quatro, usando a que comprou, olha só, para não mostrar que tem duas... Meu Deus. Verdade. Tá bom. Três de dano. Tá aí três Diabretes em jogo. Deu certo o plano dele. É só o Mago Explosivo. Esse Mago Explosivo vai dar trabalho. Ou não, porque esse Azucrinatron agora provavelmente vai morrer agora. Não vai ficar, ele não vai conseguir tirar valor. Ele tem a segunda implosão de Diabretes. Eu vou te dizer que ele tem... Também tem a mão ferro-negro, tem bastante resposta ali na mão. Ele tem dois Custum 1 e um Custo 2 na mão. Ele também não consegue tirar muito valor. Ah, quer dizer... Nossa, ele vai fazer os dois Custum 1, não vai ter nada para poder tirar a entidade espelho. Eu ia falar que ele está com tanto custo 1 e 2, que ia ficar fácil para ele tirar valor da entidade espelho. Engraçado ele fazer a jogada desse jeito, porque ele está vendo que tem um cientista na mesa, que vai ativar a entidade espelho, e ele está simplesmente ignorando esse fato. Verdade. E as faquinhas agora não colaboraram. Ele vai precisar sacrificar os três demônios para atirar o único Azucrinatron. Mas não ativar a armadilha é até bom, porque ele tem mais um turno ainda para poder... Ele tem mais um turno ainda para poder... Ganhou uma entidade de espelho, só vai usar ali o tanque-aranha, poder de herói, muito bom. Agora ele pode ganhar uma cópia do Anon Ferro Negro e ainda tem um 3-4 em jogo, que é bem chato. Provavelmente fique vivo. Ah não, ele vai fazer a implosão, poxa, porque ele não copia nada, vai dar várias facadas, tem chance de... Ah é, com certeza. Nossa senhora. É muito forte o dano, ainda causou 3 de dano. Uma faquinha, duas faquinhas, a terceira vai na face, é, 50% de chance é muita coisa para não matar. Eu acho que não volta mais para o jogo. Não tem como. É bem difícil mesmo. É um mago mecanoide que não tem nenhum tipo de remoção na área. Perde o gás muito rápido. É bomba negra aí agora com o Anão de Ferro Negro. Olha aí o gnomo leproso para dar uma cópia. Opa! O que ele está pensando? Ó, que isso! Pensou duas vezes, pensou duas vezes, voltou ali a jogada. Tá certo, deu o gnomo leproso como cópia. Faquinha, olha essa faquinha ali. É, não sei se foi o melhor alvo na verdade. Não, ele pode fazer, ele faz no... Tipo assim, se acertar de novo agora é muito bom para ele, ó. Sim. Ok. Ele troca com o Diabrete de qualquer forma. Pois é, o Uzu se mostrando... Mais sete. Imagina se ele tivesse ido de Freez Maid. Cara, eu acho que o Lucas tinha que ter ido de Freez Maid novamente, Marduk. Não sei. Mas e se fosse Freez Maid agora? Como que ele ganhava do controle do guerreiro? E aí? É, tem essa. É, amigo. Nós vamos saber do que ele deveria ter ido agora, na próxima partida, quando ele pegar o... Ainda assim, não é? Se for... Nossa, é letal ali. Ele comprou um 5-7. Se por um acaso for o Freguês Carrancudo, o Lucas vai ter que... Vamos ver, vamos ver... É letal. É letal. Nossa! Toma esse Demonarque aí. Ah, ele tentou... Ele tentou dar o BAME com a flechinha. Ele tentou dar o BAMEzinho com a flechinha, mas infelizmente o Malabarista trolou. Não, não. Bom. Olha só, eu esperava que ia ser o guerreiro, mas acabou sendo o MacMade versus Zul. E o MacMade...